A Polícia Militar Rodoviária de Frutal, no Triângulo, apreendeu hoje quase 200 quilos de maconha. Os 311 tabletes da droga estavam escondidos nesta caminhonete. O veículo foi parado numa abordagem de rotina na MG 255, perto de Itapajipe. Três pessoas foram presas. Os suspeitos disseram à polícia que a droga trazida do Paraguai seria entregue em BH e também no Rio de Janeiro. Uma mulher foi...